E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui, cheguei no PL, torci o pé. Aí o Felipe de Diadema, enfermeiro, ele tá aqui cuidando, eu acho que eu não quebrei, acho que foi só uma torção. Tudo sob controle. O Felipe tá cuidando de mim. Então, assim, meu pré-candidato ao vereador aí, já ligado na saúde direto, pá, atendimento, pá. Trabalho não para. Trabalho não para. Ótimo, muito bom. Tamo junto. Ah, e todo mundo aqui também é pré-candidato e a gente tá começando agora um trabalho fantástico porque é o seguinte, agora em 2024, a gente forma a base para 2026. E essa base Brasil, né, esse projeto base Brasil, ele não pode parar. Então, você que tá aí em qualquer lugar no Brasil, comece a procurar seu pré-candidato ao vereador, pré-candidato a prefeito e vamos colocar a gente na direita nesses municípios, que é muito importante para 2026 a gente virar esse jogo. É isso aí, deputado. E aí, deputado. E aí, deputado.